bom dia oitavo ano tudo bem com vocês nós vamos terminar agora a revolução francesa presta bastante atenção nesse vídeo esse vídeo tem como roteiro principal lá no senec digital inclusive eu estou acompanhando ele aqui acabei de fazer esse roteiro você já recebeu na sua plataforma digital e eu vou seguir essa aula determinando os tópicos que eu coloquei no roteiro para você não se perder a gente alinhar todo o nosso projeto todo o nosso plano de aula na primeira no primeiro hashtag botou a queda da baixinha em 1789 né após a assembleia dos estados gerais o primeiro segundo terceiro estado não vão se entender né está começando assim a chamada revolução francesa e o marco da revolução francesa é a queda da baixinha o que é a queda da baixinha está muito bem já no caderno é uma um palácio que representava muito bem o antigo regime onde ficavam os inimigos do antigo regime a população urbana de paris vai se rebelar destruindo a bachilha esse é o marco da revolução francesa 14 de julho de 1789 daí o que acontece com a revolução francesa a um rei dos 16 e a família real vão tentar fugir para a áustria vão ser aprisionados vão ser pegos na fronteira com a áustria e eles vão ser presos mas só que no primeiro momento haverá um certo perdão a monarquia absoluta a única a mudança vai haver uma mudança no regime político saindo a monarquia absoluta aquela que a gente conhece como antigo regime e entrou na monarquia constitucional o rei governa entretanto deve ter que obedecer uma constituição ok entretanto esse período vai durar muito pouco e a partir daí nós teremos o período do grande medo que a república jacobina né nós vamos ter dois grupos jacobinos e girondino muito bem visto em sala de álcool que que são jacobinos a baixa burguesia né um grupo mais radical que acredita no aprofundamento pesado da revolução francesa né mudanças profundas radicais e girondinos que a alta burguesia um grupo mais conservador inclusive na assembléia de estados gerais vamos dizer o seguinte jacobinos sentam a esquerda e girondinos vão sentar a direita daí surgem os partidos políticos de esquerda e de direita então você tem que estudar a revolução francesa para entender o contexto que é esquerda e direita instituída a monarquia constitucional o rei existe entretanto ele tem que obedecer uma constituição daí nós temos um período mais radical que é o período do terror os três revolucionários jacobinos vão liderar essa revolução qual o nome desses três revolucionários? houve SPR, Danton e Marat nós vamos chamar de comuna insurrecional o que que é comuna insurrecional? um grupo que vai liderar a revolução francesa esse período é um período muito complicado um período de muito radicalismo político ao ponto do monarca absoluto Luís XVI ser guilhotinado né? a guilhotina vem do médico francês Guilhotin não é isso? inclusive o Guilhotin também vai ser guilhotinado né? não só Luís XVI mas a sua esposa Maria Antonieta também vai ser guilhotinado e demonstra o radicalismo desse período do terror o período do terror é uma república tá? não é uma monarquia absoluta não é uma monarquia constitucional o período dos jacobinos no poder é uma república inclusive até hoje é la república francesa ok? entretanto apesar de ser um período de muito radicalismo político o período jacobino pro povo houve um aumento de direitos sim houve um aumento bastante de direitos que eu vou citar aqui o sufragio universal o direito do sexo masculino votar o fim da escravidão nas colônias francesas que isso não representa nada pra você representa muito durante a revolução francesa essa daqui chama muita atenção a educação pública gratuita e de extrema qualidade e reforma agrária né? o campo é tudo nesse período nós falamos no antecedente que existe a fome praticamente não há onde plantar os céus ainda plantam naquele serviço de aquele princípio feudal né? então agora vai ter reforma agrária e divisão de terra pra pessoas que não tinham nada então representativamente o período jacobino pro povo foi excelente mas houve excessos houve exageros houve abusos a ponto de ter um período de 200 a 300 condenações por guilhotina por dia durante a revolução pro francesa ok? esse período é chamado período do terror, também conhecido como república do terror período do grande medo, ok? beleza? existe um tribunal revolucionário que decidia quem deveria ser guilhotinado né? o processo foi tão mal conduzido que os amigos da revolução serão guilhotinar Mara, Danton e depois fica uma coisa inconcebida né? uma coisa que não consegue se aguentar né? e a alta burguesia vai tomar o poder novamente é o que nós chamamos de Convenção Termidoriana de 1794 a alta burguesia, aquela mais conservadora, vai tomar o poder por causa do tamanho do radicalismo dos jacobinos e agora nós temos os girondinos no poder entretanto esse período também é muito conturbado período sem muita habilidade política com vaco de poder, o que é vaco de poder? existe poder, entretanto esse poder não chega a todas as camadas da população e no campo de batalha alguém estará se destacando sim, alguém estará se destacando pesado no exército francês um homem astuto, um homem corajoso, um homem esperto, um estrategista esse homem é um dos maiores da história com certeza nós estamos falando de Napoleão Monaparte e daqui a pouco instaura o período da Era Napoleônica que nós vamos ver com muita calma e sabedoria Era Napoleônica Napoleão só vai existir não, não a pessoa o período Napoleônico só vai existir pela falta de habilidade dos jacobinos e dos girondinos no poder durante a Revolução Francesa Ok? Fique com Deus o oitavo ano Acompanhe o roteiro que está tudo direitinho Ok? De acordo com essa aula E aí Vamos lá.